E a Daniela Lima, da CNN Brasil, não cansa de passar vergonha. Ela tentou associar a morte da Marília Mendonça com a Covid. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que disse a Daniela Lima, da CNN Brasil. É dia de comoção num país que já perdeu tanta gente, num país que já perdeu Paulo Gustavo, que perdeu 607 mil pessoas pra Covid-19. Perdemos agora Marília Mendonça num dia... Por isso que eu não assisti a Nile Brasil. Eu também, pé de pano. Eu acho muito ruim. Eles falam que é jornalismo. Isso aí tá muito longe de ser um jornalismo imparcial e de verdade. Puro sensacionalismo pra tentar comover as pessoas. Bom, mas essa é só a nossa opinião. E você que assistiu esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem um like e ativem o sininho. É isso aí. Faz o que o pé de pano disse. Muito obrigado. É bom, pessoal. Já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço! Capul!